Fiz as paredes de concreto, as grades de ferro, trinque cadeado O promotor acusa e o juiz condena Só basta ser pobre preto pra ser forjado Mesmo fazendo o certo eu passei por errado Meu crime foi... Fala galera, uma ótima noite pra vocês Hoje, nessa madrugada de sábado, estamos na Áudio Clube, a gente vai dar um punho lá dentro E ver como é que tá a expectativa da galera pra esse show Adoro colar na tela, eu adoro bater a mão na tela assim, velho Hoje a gente tá com o nosso amigo Thalisson Fala um pouquinho pra nós aí, pra galera Como é que tá a sua expectativa, meu amigo, pra essa noite O show tá muito boa aí O show é... Pra representar de novo, como sempre Sou fã muito tempo pro Calan E... É isso A expectativa do baile de hoje é boa, 100% Como de todos os bailes Espero que o Calan venha fervendo E quebrar tudo A roda da XT joguei pro alto No pião tô de golfeira rebaixado Nois teia dos palhaços tatuado Porque nós é o desacato Fuga dos rocança e voado Fudeu, fui preso, discuti com o delegado Falaram do meu corte navalhado Porque nós é o desacato Esse dia eu passei lá Apresenta a equipe, vai Apresenta a equipe, isso aqui é o Leandro, né? Motorista Tá aí com nós, quanto tempo aí, Leandrão? Agora em junho Vai completar sete anos Sete anos, né? Pra tu ver que a equipe é relíquia Isso aqui é meu parceiro Luiz, o Rode aí Isso aqui é companheiro de quarto nas viagens aí Entendeu? Fuma na aguilha, tô ansona Isso aqui é o Caio O melhor técnico de som do Brasil aí Resmunga, resmunga É bravo, mas é sangue bom Esse é o Nando Todo mundo conhece, é mais famoso que eu, tá louco? Tá com nós há vários anos também Quanto é o Nando? Quase 12, né? Quase 12, né? Quase 12, é 11 anos aí, ó Eu tô tempo E o Thiagão aí, ó Mostrão também, tá com nós Irmão, parceiro E é isso aí, vamos que vamos, rapaziada Vambora, é nóis O sofrimento acabou Vambora, é nóis Vambora, é nóis Correto E pro errado Só lamento É que o palhaço agora é logotipo Virou tatuagem, tá roubando a cena Pela risada E a ha 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 Você já sabe que é problema Embaçaram, tentaram, atrasa meu lado Mas Deus e seu filho é mais na minha vida O pânico do homem é morcego E o sonho... E a diretoria, tá presente aí? E aí, da Lipeira, tranquilo? Edson, DJ, moleque mostra? Moleque mostra, beleza? E hoje tão falando por aí Que o Coringa é louco Só porque cai na gargalhada Quando a cidade pega fogo E aí, rapaziada, como é que tá as coisas por aí? Olha só, a rotina continua Mandou no chamar, mas tá presente Toda a rapaziada aí, maior sagacidade Sentando aí em Paraíba Certo? E aí O bairro, a galera tá louco, hein? E aí, se você já conhece Eu chamo o Gabriel, moro aqui no Pouvilho Sou do Bancumbi A baixa é um dos de Cicamã A expectativa do baile é a mesma, né, mano? Sempre aí O baile pega fogo Com o Coringa faz, né? As três músicas que eu mais gosto É casa do Floreirano É o shopping E a... Mestre da Fuga Olha o cara em fuga Engata a primeira Atira no da neutra Bateu pra segunda Depois acelera Eu tô de robozão na pista Vixe! Os cana não pega Engata a primeira Atira no da neutra Bateu pra segunda Depois acelera Eu tô de robozão na pista Vixe! Os cana não pega Engata a primeira Fica com medo de chamar no Paruíba, né, Tiago? E perdeu de novo, né? Ia ficar feio Agora tem que fazer, ó Lascou tudo? Vixe, ó Vixe, ó E agora? Vai deixar assim Vai jogar no pescoço Vai dar hora de... Tá? E o outro é seis horas da manhã, o Fernando? É, o... É tipo um Asker lá, tá vendo? Mas eu vi, eu vi por lá, cara O pessoal sai das baladas e vai pra lá O Fernando falou Acho que até subiu o Pagos Vai estar falando pra ele, tá? Já vai subir agora? O pessoal vai confirmar com o Fernando lá Eu vou pegar o Pagos Vai ficar com 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 o Pagos Tá bom É nóis Então, vamo lá então, né? Aquele jeito Tira no Daniel, travendeu pra segunda Depois acelera Tô de robozão na pista Vixe, vixe Saída quebrada Sentida baixada Tá na Fernandias O bagulho a mil grau As bestas surga De novo no toque Mas não tá parando Nem pra federal E se de repente Tuma acelerada Aguanta o subido Agora vai Não tá parando Não, mano Não 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 Tá pesquisíssima, sabe a bunda? Tá louco? Vambora, vitória! Vambora, vitória, 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 Foi então que hoje o Coringa está em Santana de Porto Ail, na noite é pior do que o Zadão! Foi tão falado por aí que o Coringa é louco, só porque a galera é malhada E os sérgio ganhou! Ah! 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 張lo! Ah! 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 Novo, por favor, não tem a sua espécie, 2x! Ah! 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 É dos moleques, carguloso, especial ou doadão, eu quero convidar, só quem tem disposição E o garbage tá no bairro, com qualquer vender burro, a fio, a fio, a cia, se eu Não! A CIDADE NO BRASIL 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 R fuera E EF Pclром e PROInIT Galiz F R mu PA R H R NY Eu tô falando, elas que andam comentando por aí E aí fã clube, fã que são do MC Kauá Mas é digno, né? Oi, nós é red, nós é polo, polo é patranete de bola Pois é, os meninos! Pois é, os meninos! Oi, nós é red, nós é polo, polo é patranete de bola Pois é, os meninos! Pois é, os meninos! Pois é, os meninos! Os meninos de bola e o pretorre Os meninos de bola e o TQE Apaga a luz aí! Apaga a luz aí! O mundo que tá no ouvido Que mata a barriga só Esse moleque da pretorre Oi, mochazão, mochazão! Oi, mochazão! Oi, mochazão! E aí, Camarote, o Camarote, você vai gritar e virar a roupa na mão, é que o moleque vai quebrado, E aí, Mochapão! E aí, Mochapão! E aí, Mochapão! Mochapão! E aí, Mochapão! Não vai, iluminada, puto, picadinha, que agora é a voz! O que? Qual conheço também, Mochapão! Não vai, Iluminada, puto, picadinha, que agora é a voz! Dep… O que? Vem aqui! Vem! Vem! E detalhe de todos E pode me mudar Mas eu não sei se vida Fica mais Seguir a banqueira vai mudar E agora eu tenho que fugir Vai Brasil, Brasil, Betão Atacado 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 Atacado